Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Oi, mulher que gosta de tantas coisas. Se a gente fosse colocar nessa vinheta tudo que a gente gosta, tudo que a gente quer, onde a gente quer ir, para onde a gente vai, não dava. Mas também uma coisa que eu quero falar. Mulher gosta de falar de amor, mulher gosta de falar sobre família e tudo que está relacionado. E hoje, inclusive, nós vamos falar sobre um tema muito especial, que é os preparativos para o casamento. Quando a gente chega nessa hora, né, tão ansiosa que a gente fica, que a gente acaba ficando perdida, a gente não sabe por onde começar. Sonhou a vida inteira, mas chegou a hora, precisamos de ajuda. E é por isso que nós estamos aqui. Bom, pelo menos eu fui assim. A minha irmã casou um ano antes que eu. Ai, eu já tinha tudo alinhado. Mas não é sempre assim, né? E por isso a gente convidou gente muito bacana para falar sobre esse assunto. Então, não sai daí e vem aprender aqui com a gente um pouquinho, que eu tenho certeza que você vai ser abençoada. Quero te apresentar nossas convidadas, a Josi Galdino, que é cerimonialista e design de evento. Inclusive, vai fazer. Está fazendo, né? Isso. Para amanhã um casamento muito especial para a gente, que é da nossa produtora, a Dani. Dani, Deus te abençoe. Estamos aqui na Expectativa e esse programa é uma homenagem a ela, que é tão especial na nossa vida. Obrigada pela tua presença, Josi. Ah, obrigada. Eu que agradeço a presença de estar aqui com vocês. E é muito importante para mim participar, para fazer o casamento da Dani, né? Que vai acontecer logo amanhã. É interessante que já está pertinho e a gente pode contar, né? Um pouquinho. Porque nem todo mundo vai poder ir. Mas aí você vai dizer quais foram os desafios dela, quando ela te procurou, e como é que foi que foi desvendada e foi direcionada, né? Cada passo que ela deu. E aqui também com a gente, a Carla Moledo, que é também cerimonialista. Obrigada pela tua presença. Obrigada. É um prazer. E está sendo um prazer assessorar o grande dia da Dani. E estamos aí para trabalhar e para fazer o evento perfeito para ela. Vocês estão juntas, então, né? Sim. Nessa história. Estamos juntas. Gente, então eu quero saber tudo. A gente não vai poder contar muito, né? Não, estou brincando. Só que pode contar. Porque, na verdade, o que a gente quer é auxiliar aí, né? E cada noiva tem um gostinho, um jeitinho diferente. Uma visão do que quer. Tem a questão do bolso. Tem a questão da cor, das flores. Se é um romântico, se é moderno. Então, modifica bastante. E vamos ter um louvor abençoado com a Leia Lorenzo. Tudo bom? Olá, Luana. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Alegria imensa. Está no Rio. Sou de Minas Gerais, Uberlândia. Isso, bem longe. Seja muito bem-vinda. É uma alegria estar com vocês. Trouxe pão de queijo? Muito. Qual mineiro que não gosta? É verdade. Ainda bem que o Brasil inteiro está tomado de pão de queijo, né? Sim, já com pão de queijo aqui no Rio. A gente distribuiu bem a nossa gastronomia pelo Brasil, né? Isso. Prazer estar aqui. Fala um pouquinho do teu trabalho. Bom, Luana, eu sou a cantora Leia Lorenzo. Sou contratada pela gravadora RG, que é do seu Raul Gil, né? Qual é o produtor. É o Raulzinho, filho do seu Raul Gil. Estamos aí com esse trabalho abençoado. Sou mais que vencedor. No qual também tem a participação do André Valadão. Que é um cantor muito abençoado. Que é mineiro. É mineiro. Que fala assim, meu cantando. Estamos aqui pra trazer a palavra do Senhor através do louvor, né? Que alcancem as famílias, os corações, que quebrante os corações, né? Que as pessoas possam receber o amor de Deus na vida delas através da música. Em nome de Jesus. Vamos ter lá na cozinha, na verdade no nosso artesanato, né? Nosso espaço ali, que é a cozinha que a gente chama. Mas é um artesanato super especial com a Carol Chagas, que vai fazer chaveiro de passarinho. Tudo bom? Tudo bom. Tenho ali a patrulha com a menina toda e mais um pouco, né? Você trabalha com o feltro? Sim. Ah, tá. Então pronto. Daqui a pouquinho a gente vai aí pra aprender todos os seus segredos. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Deixem a missão. Meninas, vamos começar do início, né? Como é que é que a gente tem que se preparar pra esse momento tão especial? Qual são os passos que a gente tem que dar pra preparar esse dia perfeito, tão sonhado, de acordo com o orçamento, de acordo com os caprichos, né? Como é que o noivo, a noiva e a família merecem? O primeiro passo é pensar na lista de convidados e ver o quanto a gente pode gastar pra não se perder no meio do processo do casamento, né? E contratar logo uma cerimonialista. É uma tríade que eu sempre falo pras minhas noivas. Primeira coisa que você tem que contratar, não porque eu sou cerimonialista, mas é uma cerimonialista, que ela vai te ajudar em todos os detalhes. Logo em seguida, uma gastronomia renomada. E por último, que é o terceiro da tríade, é a parte de foto e da filmagem. Porque é uma parte super importante, é a lembrança realmente do casamento. É como você vai lembrar e como você vai mostrar pros seus filhos, pros seus netos, e aí vai. Sabe o que eu queria ouvir de vocês? O que acontece com uma noiva que não tem uma cerimonialista? É estressante pra ela, né? Porque é muita informação pra ela se preocupar e às vezes ela se perde com muitas informações que vêm da internet, das pessoas que já casaram, então ela fica meio perdida se não tem uma pessoa pra controlar. Tem até uma brincadeira da noiva com cerimonialista, que é aquela mulher calma, tranquila, porque tem alguém por trás assessorando. E tem a noiva estressada porque não tem uma assessora. E no dia fica super nervosa, não curte o dia dela, podendo estar tranquila com alguém por trás, resolvendo tudo pra ela. Eu acho interessante da cerimonialista, é porque ela já conhece o mercado. Ela já conhece quem produz, quem faz. Ela já sabe o que é o caro, o que é o barato, o que é o... É, exatamente. O que é o bom. É, bons fornecedores. Isso aí é um grande segredo da cerimonialista. Por conhecer já as pessoas que trabalham pra ela e aquela confiança, né, que tem com o fornecedor e poder indicar pra noiva, pra que ela fique segura e tranquila no dia do casamento, pra não ter problemas. Qual é o tempo que eu tenho pra preparar esse casamento tão especial, ideal? Eu gosto de um ano, dá pra resolver tudo. Um ano, é o... Assim, já tudo alinhado, certo? Aquele momento de um ano fica bom. Muito tempo, assim, dois, três anos, eu não acho bacana, porque é muito tempo pra poder se preocupar e na maioria das casas de festa, o financiamento geralmente é em até um ano. Mas tem bastante pessoas que já trabalham com dois anos. Mas eu acho que vai acontecendo muitas informações durante esse tempo e você às vezes pode perder o que tá acontecendo naquele momento. Então eu acho que um ano pra mim é o suficiente. Muitas novidades que tem cliente que quer fechar com dois anos de antecedência, aí chega seis meses, já fechou aquilo ali que já tá saturado, que às vezes nem tá mais quase no mercado, entendeu? Aí é complicado em relação a isso. Normalmente é entre um ano e um ano e meio, né? Um ano e meio, é. Que é perfeito, porque até pra ela poder contratar fornecedores renomados, aqueles fornecedores com qualidade, ela contratar e ver direitinho se aquilo que ela tá contratando é realmente o que o fornecedor tá oferecendo, né, Josi? É, e também conseguir as datas, né? Porque se deixar menos que um ano... Salam, igreja... É, a gente tem um espaço. Então lá, assim, eu já tenho um casamento pra dezembro de 2018. Eu não abri ainda a agenda de 2019, mas pra 2018 já tem muito evento marcado. Meninas, vou segurar um pouquinho vocês. Tem muita coisa boa pra conversar. Eu tenho a minha experiência. Vocês são casadas? São. Tem a experiência dela? Você é casada? Casada. Olha, muita experiência aqui pra gente compartilhar. Mas antes, vamos adorar o Senhor com muita paz e alegria no coração. Vem pra cá, Leia. Vamos cantar. Ele é Deus. Amém. Se você acreditar no grande Deus, eu vou acreditar. Ele vai agir, te ajuda a prosseguir e ninguém vai te impedir. Eu sei que quando Ele entra na batalha pra vencer, derruba o inimigo e te levanta com poder. É só crer. É só crer. Quando Ele age, tudo muda, faz parar o sol e no deserto faz descer a chuva e o refrigério vem. Quando o autor resolve mudar a sorte, vira a página, escreve outra história com um final feliz. E aí Pois Ele é Deus Pois Ele é Deus Pode a porta se fechar que ele vai abrir Um caminho sobre o mar ele vai surgir Deus não vai deixar de agir Ele foi com Josué quando ele orou Ele vai cuidar de você Deus está cuidando de ti Ele está no controle de tudo Deus está cuidando de ti Ele está no controle de tudo Deus está cuidando de ti Ele está no controle de tudo Quando ele age tudo muda Faz parar o sol E no deserto faz descer a chuva E o refrigério vem Quando o autor resolve Mudar a sorte Mudar a sorte Vira a página Escreve outra história Com um final feliz Pois ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Um dos primeiros O primeiro milagre registrado na Bíblia de Jesus foi um casamento Lá acabou o vinho Quando a gente fala acabou o vinho Acabou a alegria da festa E Jesus chegou na hora certa Ele chegou ali E transformou a água em vinho Às vezes na nossa casa está faltando essa alegria Que tal convidar Jesus para essa festa? Que tal convidar Jesus para estar junto com você? Ele transforma a água em vinho Ele faz o que era ruim Se tornar bom E ele faz também Onde havia só briga, discórdia Ter paz Que o Senhor possa levar Essa alegria para a tua casa Essa tarde E eu creio Que a nossa vida fica mais leve Quando a gente pode confiar em alguém Que pode tudo transformar Confia no Senhor Jesus E hoje nós estamos falando sobre Os preparativos para essa festa linda Que é o casamento E eu estou aqui com os profissionais Cerimonialistas Que vão falar aqui As dicas que a gente precisa Para a gente se organizar A gente terminou falando Sobre a questão dos períodos É, o tempo Para se organizar Para contratar Fechar espaço Como é que é isso? É, o primeiro passo A noiva sempre procura o lugar Sonha com o lugar E a gente está acompanhando Muita tendência agora Que é casar no campo Essa é uma forte tendência Que a gente está acompanhando E tem muita procura Sonhar do casamento ao ar livre Então assim Esse é o nosso forte No nosso espaço De ter esse lugar Aconchegante Campestre Que é um risco Tem que olhar Dá para ver durante um ano Se vai chover Na verdade A gente vê uma semana antes Né Josi? Tem alternativa ali Naquele lugar Se acontecer Tem o plano B Sempre tem que ter o plano B O B e o C também De acordo com cada condição E é correr risco Tem que ter fé É sonho, né? A gente está lidando com sonho Casamento é o sonho Antigamente era um sonho só Da noiva Hoje em dia não O noivo já está acoplando A esse sonho De um noivo Participando de tudo De tudo E além do espaço Que você quer fazer a cerimônia O que mais Que eu preciso ver Com antecedência? Todos os serviços Que estão envolvidos Num casamento O ideal A gente vai ter um caderninho Esse caderninho é sagrado, né? A pasta Eu tinha uma pasta ali Também Tem as planinhas do orçamento Tem Tem que ter Para não perder O orçamento Que você tem Tem até hoje guardado De recordação Eu também tenho Quase 10 anos de casada Tem que ter Porque é importante Para você se organizar Naquele caderno Você tem que ver Você tem que pensar No bem casado Você tem que fazer Degustação dos doces Do bolo A lembrança Que você quer dar Para os seus convidados O buffet O convite O convite Eu acho que é o primeiro passo Para você pensar Que convite você quer dar Hoje em dia As pessoas já não dão Mais só um convite Os padrinhos ganham Um vinho Uma champanhe Duas tatas Então assim É tudo diferente, né? Cada ano a gente vê As novidades É bom que a gente não enjoa Porque toda hora Tem novidades A gente sempre tem feiras E essas coisas Sempre vem para acrescentar E gastar E gastar E gastar Estou tentando aqui Ser leve E ela vem para a realidade Mas essa novidades É cruel Mas tem que ser Com o pé no chão Porque você não pode sonhar Um casamento de princesa Se a sua realidade financeira Não condiz É para não virar um pesadelo Com dívidas Com estresse Porque dá para fazer Uma coisa bacana Dentro das nossas condições A gente tem que ir Onde a gente pode chegar Não adianta querer Abraçar o mundo Com as pernas Porque às vezes não dá Então assim É possível fazer uma coisa Tão bonita Dentro das nossas condições A gente tem que procurar O que é bom E está dentro do nosso pensamento Sabe o que eu acho interessante Júlio você falar Que é totalmente democrático Tem espaço para todo mundo Níveis de casamento De custos A questão das flores Você pode poupar Mais ou menos Exatamente Hoje tem assim A mão da noiva No casamento As noivas hoje estão fazendo Muitos arranjos Para a mesa dos convidados Estão fazendo porta guardanapo E tudo manualmente Sabe O artesanato está forte Nos casamentos Porque o rústico Pede E eu adoro Quando a noiva Eu tenho isso Ai que bom Eu gosto disso Porque tem a cara da noiva Quando faz aquele casamento Fala casa Então assim Eu gosto de montar o casamento Com cara de casa Gosto de uma salinha Gosto sabe De decorar como se fosse A casa da noiva Então cada cantinho Que eu vou decorar no espaço Eu penso no estilo da noiva Do que que ela gosta E o bacana de você falar isso É que é um negócio É algo que é um projeto Exatamente Então ela não precisa fazer Em cima da hora Se descabelar Para chegar no dia Não tem nem força Planejamento O nome certo é planejamento Em todos os espaços Do casamento Até a dança Eles tem que se planejar Porque eles tem que ensaiar Eles tem que bolar Uma coreografia bacana Se gosta de música Eu acho que vale a pena E os convidados Curtem também Escolha um playlist Eu vou falar uma coisa Olha Eu não me preocupei Com o playlist E eu falei Meu amor Faça isso Cuide da música Tocou Todas as músicas Pentecostais No meu casamento Porque eu contratei Um DJ E eu falei assim Bom se o meu marido Não souber Toca o que tu tem aí Mas eu não ouvi né Eu acreditava Que meu marido Ia trazer Então assim Eu estou falando isso Para destacar né Foi uma falha No meu casamento Que poderia Ter tido mais cuidado Mas também não atrapalha Em nada Viu gente Adoramos A noite é tão linda No casamento Se tiver pelo menos 99% bom Eu acho que 1% Não vai atrapalhar A tua felicidade Não atrapalha Não atrapalha Porque na verdade É isso né Você está ali Para o ambiente Para você celebrar Aquela união Família Os amigos E tem a questão Da noiva em si né Os cuidados que ela tem que ter Para estar pronta no dia Ai noiva Eu sempre tenho muito cuidado Marcar salão Os dentes Que você tem que cuidar O ano todo Para deixar bem branquinho No dia né Você pensa logo no clareamento O tratamento do cabelo A massagem A pele O corpo A dieta Um ano dá para emagrecer 10 quilos Exatamente São vários fatores Que envolvem um casamento Hoje em dia tem até O personal da noiva né Está super em alta É uma pessoa específica Só para colocar a noiva Em homem Certinho No vestido Dentro do vestido É porque realmente A noiva é assim A atração né Todo mundo quer ver Como vai estar a noiva E é o dia dela É O noivo tem o seu brilho Mas a noiva não Não é noiva Lá nós temos o espaço Para a noiva né Aí tem as suítes E tem a banheira de hidromassagem Aí as pessoas Aqui é o dia da noiva Aí os noivos Mas não tem o dia do noivo Pode ter né Mas não tem Calma que a hora chega Não existe o dia do homem né Eu acho que depois da festa É um dia dele É Não é Mas quem é que cuida de tudo né Quem é que se estressa muito É a mulher Descabelada né É a mulher E O que mais vocês Destacariam Para esses preparativos Vai chegando Vamos dizer Passou esse ano Né A gente fechou Os cabelos O vestido Faz o cabelo A maquiagem A foto Filmagem né Que também é importante O bolo Bem casado Os doces O espaço em si Tem que ver as mobílias Que vão usar no casamento As louças Que serão usadas Então assim Tem toda uma questão De decoração também A paleta de cores Isso é fundamental Tem que ver o estilo Da noiva Eu fiz um casamento Recente Borrochi Que foi a coisa mais linda Porque são cores vivas E no sítio O rústico Com o colorido Fica super charmoso O que a gente está usando muito Agora são as micro lâmpadas Para poder decorar Fica lindo Essa questão também De você perceber Daqui a um ano Qual é esse período É inverno É verão né Anotar tudo isso Para poder Eu fui num casamento Que estava muito frio E no casamento A gente se veste né Só que estava todo mundo Com sobretudo Não sei como a noiva Não entrou com sobretudo De tão frio que estava Então tem esse cuidado também Porque não dá para esticar Ou mudar E a época que tem assim Um custo maior né A época que as flores Estão mais caras Isso é bacana Eu já escutei falar Da questão do casamento Da terça-feira Da quinta-feira É para economizar É difícil É Mas também é aquela questão Que a pessoa Não tem muitos convidados São os mais próximos É um mini wedding né Mas eu vi famosos Famosos casando dia de semana Famosos normalmente Casam dia de semana né Eu acabei de fazer Um curso agora De reciclagem E os professores Estavam falando Que está na moda E quem não tem Tanto grana assim né Vamos falar a verdade Está optando A casar dia de semana Por quê? Para diminuir A lista de convidados Tem salões que Dia de semana É o preço menor Fotógrafo dia de semana É um preço menor É uma dica Aqueles estão mais livres Também mais disponíveis Não tem Aquela data não é procurada Não é tão procurada Eu tenho promoção Aqui Oi? Nós também temos promoções De segunda a quinta Eu tenho promoções Eu queria saber Eu queria saber Da Leia Como foi a tua experiência? Tu teve esse tempo De um ano Para se preparar? Eu não Vamos para a prática né gente Vamos lá Porque falar na teoria É ótimo E que interessante Quando a Dani Vem comentar Sobre o assunto de hoje né Eu também sou cerimonialista Ah interessante E eu tenho uma filha Que casou há três anos A Raíssa Eu tenho duas filhas A Raíssa e a Raquel E as pessoas perguntaram Leia você que vai organizar O casamento dela Eu falei assim Não Eu sou a mãe da noiva Não quero nada Sabe nada Ajuda né Numa opinião Mas eu Luana realmente Eu não quis assim Sabe Eu quis assim Viver o papel de mãe Mãe da noiva E a gente acaba estressando Também como mãe né Tanta coisa né Curtida Então assim Eu só pude acompanhar Mas de longe E tudo isso que elas falaram Realmente tem que ser Com bastante antecedência Ela também casou ao ar livre A gente morava em Uberaba na época Hoje eu moro em Uberlanja Foi um casamento muito lindo Porque a gente organizou Tudo com antecedência Sobre a playlist também Como ela falou Eu fiz uma listinha E depois eu vi com a cerimonialista Em relação a isso E estava tudo muito bem organizado E vale a pena realmente né Você A pessoa que quer casar É como ela falou É um sonho É um sonho que vai ser realizado Então vale a pena Com antecedência Procurar uma cerimonialista né Para poder ficar tudo Muito bem organizado E para no dia Ela viver aquele momento Porque senão Ela não vai viver o momento Ela vai estar estressada Exatamente Sabe o que eu acho Uma dica boa Nessa questão de falar do tempo Se você se programa Com um período bom As cerimonialistas Até convida Ou decoradoras né E espaços Olha Vai ter um casamento de etal Venha ver Sempre Você vai ver Como é que foi organizado Se estava tudo ok Se tem a ver Com aquilo que tu queres né E a gente Quando a gente fala assim Um ano fica bom Agora se a pessoa Assim Josi eu quero um casamento Muito lindo Mas eu não tenho Muitas condições Então puxa mais um pouquinho Pega um ano e meio Dois anos Porque aí você já fica Com mais tempo Um ano eu gosto Um ano eu gosto Mas se a pessoa não puder Em um ano Eu acho que um ano e meio Dois anos Para a pessoa fazer o sonho Acontecer mesmo Do jeito que ela sempre quis E já que a grana está curta Eu acho que tem que ter Mais um tempinho Quero uma dica Para você que está em casa E eu lembro muito bem disso Posso fazer casamento Com jantar Posso fazer casamento Com coquetel Posso fazer casamento Quais são as opções Que eu tenho Para aliviar Nesse orçamento É, agora a gente está usando Muita estação de massas Porque é um custo barato Que a gente tem Não é muito caro E assim é super bem vindo Porque a gente faz Molhos bem diferentes As massas Então assim É uma estação Que todo mundo curte E já fica mais em conta E aí a gente coloca Uns bistrôzinhos Também de aperitivos E fica um casamento gostoso E bem mais em conta Tem um coquetel volante também Com mini jantar Hoje em dia a gente usa Muito assim volante Não precisa ter um jantar mesmo Eu fui participar Do casamento De uma moça Que ela queria muito Fazer a cerimônia Linda E ela não tinha muito recurso Eu achei muito legal Ela fechou o salão Que era perto Era de uma igreja E aí ela pegou E fez um coquetel E esse coquetel Era passado Para as pessoas em pé Então assim Economizou decoração de mesa Teve a decoração necessária Ela O coquetel foi rápido Não fez com que a festa fosse Tão demorada Entendeu E foi muito bacana Então assim Tem alternativas legais Isso é legal saber Tem orçamento Para todo mundo Não precisa ficar amarrado Só numa realidade É e nesse momento Que a gente se encontra O país em crise E assim As pessoas tem que casar Tem aquele compromisso Aquela vontade Então assim A gente tem como Ajustar de acordo Com o orçamento De cada noiva Sem deixar o sonho Passar em branco A gente realizou Em São José dos Campos Lá na nossa igreja Um casamento comunitário 30 casais Que não tiveram Essa oportunidade Realizaram o sonho Eles entraram na igreja Toda decorada Cada um Na sua vez Vestido De noiva e noivo Tiveram um coquetel Para celebrar Com os convidados Foi muito legal Muito especial Então assim Tem oportunidade Se a gente for pesquisar Olhar Dá para fazer A questão aqui Para fechar Todos esses orçamentos Que você falou Até o dia do casamento Ou ele vai para depois Não Depois não pode Nunca depois Até 15 dias antes A gente tem que estar Com tudo quitado Isso é muito importante Falar Porque não tem como Tudo que a gente compra É parcelado para depois Só que em casamento Não funciona desse jeito Por isso do planejamento Porque a gente tem que pensar Também Nos gastos que os nus Vão ter Após o evento Água, luz, telefone Tem que colocar tudo isso Na ponta do lápis Então por isso Que eu e as hoje A gente está falando De um ano e um ano e meio Porque você consegue Parcelar Todos os fornecedores Até 15, 20 dias Antes do evento Para depois do evento Você não ter Se preocupar só com a lua de mel Simplesmente isso Que também tem que ter uma reserva Eu queria saber com vocês Como é que vocês auxiliam A questão da lista do casamento É, isso é sempre um problema Porque os noivos Querem convidar bastante pessoas E às vezes o orçamento não cabe Porque é sempre cobrado por pessoa Então assim A gente tem que pensar realmente Nas pessoas que são importantes Na nossa vida Que fazem parte da história do casal Então essa é uma questão Que sempre dá problema Porque tem os pais do noivo Que também querem convidar Então eu acho que aí É um problema em família Que tem que ser resolvido E ajustado de acordo Com as condições de cada noiva Isso tem muito a ver também Em relação à personalidade da noiva Tem noiva que é mais chegada aos pais Então você fica meio assim Eu tenho que chamar fulano Que é amigo do meu pai Eu tenho que chamar ciclano Que é amigo da minha mãe Agora quando os noivos São mais independentes Que os noivos que estão bancando O evento não Os noivos chamam só Aqueles mais chegados mesmo Até por causa da crise Há dois, três anos atrás A gente fazia evento De quatrocentas pessoas Quinhentas pessoas Quinhentas pessoas Hoje em dia as noivas Já estão poupando isso Por causa da crise No máximo entre cem Que estava no papel Que a gente estava correndo e vendo Naquele dia a dia Tudo dá certo Não podemos errar Com o feliz check list Ou sempre O check list é importantíssimo Porque ali Naquele dia que chegou O grande momento da noiva A gente tem que estar atenta A todos os acontecimentos Do evento Desde a entrada Antes da entrada Dos convidados A gente organiza Os padrinhos Para o cortejo ser perfeito Para não ter tumulto A gente já deixa eles Num cantinho Sabe o que ele falou Só pegando o gancho Tem o ensaio Do grande dia Do cortejo Tem Fazemos o ensaio Sempre vocês tem Essa prática de adotar Esse ensaio é importante Quando os noivos E os padrinhos Estão livres Em alguma data Uma ou duas semanas antes A gente faz esse ensaio E a parte do cortejo É uma parte bem difícil Para organizar Porque é música Em casa de dama De pagem De padrinhos Florista Os pais Padrinhos Isso É bastante gente Aliança As beijinhas da bíblia E a plaquinha A plaquinha Hoje que está na moda Tem carrinho também Tem carrinho agora Controle remoto Enfim É bem bacana O trabalho feito Pela cerimonialista Por quê? Ah, minha tia vai organizar Não, não pode ser a tia Tem que ser um cerimonial mesmo Para organizar Esse cortejo Porque tem que Acompanhar a música Cada entrada Tem uma música diferente Que o DJ Ou os músicos Uma orquestra Que seja Tem que estar em acordo Com a cerimonialista A gente tem algumas fotos Que vocês trouxeram Para a gente ver Trouxemos, isso Vamos dar uma olhadinha Então Para vocês irem falando E fica mais fácil Aí a mesa de Aí foi o casamento Da Carol e do Gabriel Foi um estilo borrochi Que trabalhamos Muitas cores Que lindo Você vê ali um mix De cores Parece Assim, a gente olhando Parece aqueles 15 anos Mas ele está Está trazendo essas cores Para o casamento É, a noiva que escolhe As cores E aí a gente usa Aqui eu usei os móveis clássicos De antiquário Assim, esse casamento Ela pediu bastante cores E foi o estilo borrochique Bem ousado É Diferente, né Exatamente Ficou lindo Eu amei esse casamento Está lindo mesmo Ficou bem bacana Eles eram casal jovens? Jovens Mas ela era muito clássica O vestido dela era bem clássico Aqui, ó Nessa estante A gente colocou ali Tem um instrumento deles, né Coisas mais pessoais Exatamente É aí que eu gosto De colocar a história deles, né Na festa Passa um pouquinho Da personalidade Exatamente As fotos estão ali Aqui foi a cerimônia Ao ar livre Usamos cadeira Tiffany A pedido da noiva Foi uma escolha dela Uma opção E ela pediu a folha Está bem rústico, né É, bem rústico Aí é o sonhado Casamento ao ar livre, né Coisa mais perfeita Esse casamento aqui Foi rústico E a noiva também Exigiu muitas flores Ela queria um jardim Mas no tom de rosa, né No tom de rosa Essa questão da madeira Aparente também Está bem forte, né Para esses casamentos Assim, também de dia É, o portal As noivas gostam muito De usar o portal, né Porque como elas não casam Na igreja Aí tem que ter Uma entrada, né Triunfal Então o portal É bem desejado também Lindo Muito bom Tem mais foto? Aí já é a noite No espaço Já anoitecendo, né É o entardecer do espaço Que aí a gente usa As micro lâmpadas Tenda Exatamente Essa tenda cristal A gente já A intenção é não perder O contato com a natureza, né A transparência Você embaixo da tenda Você vê os coqueiros É bem bonito É que a gente usa Muitas velas Lamparinas Mas aí fica bem romântico Olha, isso aí são Um detalhe E é isso, né Cheio de detalhe É, casamento tem que ser rico Em detalhes É, cada detalhe faz toda a diferença, né Tem hoje em dia A mesa dos doces, né Que ela é bem É, ali são só doces Tem a mesa do bem casado Tem a parte das lembrancinhas, né E a gente sempre coloca As cadeiras especiais dos noivos, né Porque ali você vê É, par perfeito Ótimo Para dar uma pausa nessa aí Essa questão Os noivos Onde é que devem sentar? O ideal Porque a gente já vê Muitas situações de noivo Andando na mesa, né Exato Para tirar foto Mas eu já vi Essa tendência do sentar E aí É, como é que é? Qual é essa hora Que tira foto com o noivo Com a noiva? Como é que a gente decide isso, gente? Então, é Como funciona? A gente vai fazer um cronograma Do que vai acontecer Tanto no cerimonial Quanto na recepção Como funciona? Terminou o cerimonial A gente vai acomodar Os noivos Os convidados E os noivos Eles vão para a suíte Tem noivo que Quer se alimentar Tem noivo que quer retocar batom Direitar maquiagem Como a gente tira um foto Antes de entrar na cerimônia Na festa Na festa Sim, depende Mais 15 anos Casamento Mas a gente tira depois Logo em seguida Tem o anúncio dos noivos Aí os noivos Entram com uma música Triunfante E logo em seguida Isso já é as fotos Para a gente poder liberar eles Porque imagina Foto ficar tirando De 30 a 40 minutos É um tempo perdido Então a gente faz uma lista Dos nomes das pessoas Que eles querem tirar aquela foto Na mesa do bolo Então enquanto o fotógrafo Está ali tirando foto Já tem uma pessoa ali Ou uma família Já Familiar Para tirar foto Para ser uma coisa mais rápida Logo em seguida Os agradecimentos Depois dos agradecimentos Tem a pista de dança Que eles querem abrir A pista de dança mesmo Porque tem a dança do casal Porque tem a dança do casal Que ela falou Que hoje em dia Os padrinhos estão entrando Na dança dos casais Estão participando Os pais também Eu já fiz evento Que os pais Estavam participando da dança Está na moda também Uma valsa Então a noiva Começa com uma valsa Com um noivo E logo em seguida Começa uma música Mais rapidinha Onde os padrinhos Eles entram Aí tem a parte Do buquê Tem a parte da gravata Aí vai variando O cronograma De acordo com a personalidade Dos noivos mesmo Pode ter algum tipo De declaração Também Vídeo É na hora do agradecimento Logo no inicio Que a gente faz isso A retrospectiva Como eles se conheceram E vem cá Como é que eu decido Eu vou ficar até o final da festa Tem noivo que sai Antes da festa acabar? Difícil Difícil mesmo Eu acho que então Eu e meu amor Foi exceção O Felipe falou assim Eu não vou ficar aqui Até acabar esse casamento Até o último Não Acredita que a gente saiu Antes de acabar o casamento? Quando a gente viu A primeira pessoa Se despedir A gente saiu Se despediu E todo mundo foi embora Curtiu a luz de mel E foi bom Descansar É porque é cansativo Para o noivo Para o noivo Imagina Claro que é um dia muito especial Que você curtir Aquele dia que não vai voltar É o único Mas tem que ter Esse equilíbrio também Verdade E a questão dos pais A influência dos pais Os pais Sempre vocês controlam isso Ajudam? Às vezes Não Porque tem mãe Que é muito ansiosa Eu fui muito ansiosa Mesmo eu sabendo Como que funciona Fica Não tem como É porque faz parte Ela está pensando No grande dia da minha filha E como passou rápido Acho que também tem que deixar Um pouquinho Tem que respeitar Por certeza Também é o sonho da mãe Ver os filhos casando Sim A mãe é super importante A mãe da noiva É um extremo noimento Até para trazer para perto Para se reconciliar Eu deixo sempre lá Os hobbies Da mãe da noiva Da noiva E mãe do noivo Eu deixo lá na suíte Se quiser usar Porque elas são bem vindas No casamento da minha filha Atrasou o casamento Por minha causa Eita Porque fez a maquiagem E eu comecei a chorar Eu chorava sem parar E borrou Eu tive que fazer de novo E atrasou por minha causa Sabe uma coisa que eu achei bonito Que eu achei linda Na casa minha? É, acontece Uma coisa que eu achei linda Foi a cerimonialista Preparar o buquê Preparar o buquê Para a irmã Para a mãe E para a avó Dando para elas De presente De lembrança Achei tão lindo Tão delicado A gente tem mais foto aqui Temos Olha lá Ah, sim Esse estilo foi É um tipo, né? É, shape chic, né? Ele já é um pouquinho mais leve Nova tendência É, esse estilo de casamento A gente usa peças clássicas Contemporâneas E um pouco de rústico Então fica aquele ar Meio bucólico e romântico Que as noivas amam É a tendência também De casamento Né, os detalhes Os passarinhos sempre presente, né? É, os polinhos Simbolizando o amor Velas também, né? Velas muitas Muitas velas Sempre Aí eu achei bichique Esse casamento Ficou belíssimo também E decora as tugrão Ó, a gente está vendo ali Lá no chão decorado Com aquelas de gaiolas, né? Gaiolas City garden A gente usa muito essas Bandejas com passarinhas, né? Os trios de velas O bolo que tem usado Como é que tem sido? O bolo tem sido fake Vocês, isso que eu ia perguntar Indicam todo É de verdade É fake? É fake Tem nenhuma parte de verdade? Alguns Dependendo da noiva De querer cortar De exigir Mas como é Ao ar livre A minha preocupação É azedar o bolo Então eu prefiro deixar o bolo No ar condicionado E ficar com o fake Que é belíssimo E super Tem cheiro de bolo Cada casamento que a gente faz Cada bolo é único Exclusivo A noiva escolhe o bolo que ela quer E é feito pra ela É produzido aquele bolo único E não é repetido Então assim Ela não vai ter o risco De ver em outro bolo Em outro casamento O mesmo bolo dela E sempre é um bolo diferente Então não tem essa preocupação De ter Uma coisa que eu acho legal Que existe muitas revistas também Que você aprende, né? Ver muitas ideias Muitas opções Também é bacana A pessoa comprar e dar uma Enfoliada Sim, isso ajuda bastante A gente sempre está se atualizando Em cursos de decoração Porque sempre vem novas tendências Então a gente está sempre Se atualizando Isso é muito importante, né? Sempre acompanhando aí A moda do casamento Que agora virou Um mercado muito rico E grandioso Eu quero perguntar pra vocês E me fala um detalhe Uma coisa que vai acontecer Assim que a gente vai ver No casamento da nossa produtora, Dani Qual foi a noiva que ela foi? Foi neurótica? Não Todos os dois super tranquilos E ele bem participativo O noivo também Bem participativo E assim Vai ter esse toque rústico, né? Vai ter o toque rústico É o que ela quer Velas Gambiarras Lustres Ela exigiu os lustres também Exigiu, tá vendo? Exigiu Peguei Peguei essa baqueta Gente, daqui a pouquinho A gente volta com mais espaço feminino Estou aqui com a Carol No nosso artesanato Ela vai fazer pra gente Um chaveiro de passarinho e feltro Eu acho legal aqui mostrar, né? Esse material lindo que ela fez É pro aniversário, né? Dá pra fazer pra decorar a mesa É, geralmente o pessoal pede muito também Pra lembrança de maternidade Quando nasce o bebê, né? Que é algo bem delicado assim É, fica muito delicado Esse trabalho que a gente vai apresentar hoje É assim também Fala um pouquinho da tua Do que você tem feito Como é que a gente faz pra É... Chamar você pra nos ajudar, né? Porque assim como tem a ajuda do casamento Tem a ajuda das festas Fundamental essa ajuda do casamento Desse cuidado também com a maternidade Que você falou É, então, assim O teu trabalho a gente consegue ver onde? Eu tenho a minha página, né? No Facebook Que é a Carol Feltreira E as pessoas geralmente também podem me chamar Pelo agora WhatsApp, né? Que é o meio mais usado de comunicação Como facilita a vida da gente É verdade Até pelo Facebook mesmo Meu Facebook que é Carol Chagas As pessoas se comunicam muito assim Vem pessoas de outro... Me procuram pessoas de outro estado Você posta sempre as novidades lá? Posto tudo que eu faço Eu posto lá Pra ter sempre atualizado Vem o pessoal ver Então pronto Vamos lá fazer Vamos primeiro saber qual é o material necessário Pra usar, pra fazer Esses lindos chaveiros de passarinho Ali, ó Chaveiro, passarinho Tinha precisado do feltro rosa e amarelo O tecido com estampa florida Fita de cetim branca Argola para chaveiro EVA branco Fibra acrílica Para o enchimento Linha de me... Meada Meada? Isso Meada nas cores Rosa e preto E também as miçangas pretas Pra fazer Provavelmente os olhos Isso Então vamos lá? Então Eu separei aqui Um passarinho rosa Mas a gente vê aqui Que você pode fazer a cor que você quiser Então você... Puxar pro meu feminino Tanto faz Isso aí A linha Vai de acordo com a cor que você deseja fazer Aí antes da gente Começar a costurar ele É importante que eu colo sempre, ó A fitinha de cetim Tá? E... Dando sempre um espaçozinho Pra não ficar onde eu vou costurar Porque senão fica muito ruim pra passar a agulha Pra passar a linha Aí a gente começa fazendo os pontinhos Vou fazer um pedacinho aqui pra ver como é que é Esse é o ponto pês-ponto Como é que chama o ponto? Ponto de pês-ponto Tá vendo? Ele vem assim Ó Perdão Deixa eu te dar uma olhadinha Ó Tá vendo? Tá Ele vai criando uma linha Isso Naquela parte Uma fugitinha aqui Tá vendo? Esse é o famoso ponto pês-ponto Então é o que a gente mais usa no feltro, tá? Agora deu uma emboladinha aqui Mas acontece muito É bom que a gente sabe como se virar Ah, é Isso acontece muito É porque a linha de meada Ela vem assim, ó Tá importante falar Ela vem em seis fios E quando a gente tira A gente tira só dois fios por vez Entendi Aí você tem que com paciência puxar o pedacinho Você tira um pedacinho da linha E vai puxando E você só usa dois fios por vez E é natural que ele embole, né? Isso, é Às vezes acontece mesmo Aí aqui eu já pês-pontei esse todinho Tá vendo? Deixei só uma partezinha aberta Pra gente poder pôr o enchimento Que é essa fibra Que vem assim Parece até uma nuvenzinha Aham, fofinha Aí eu geralmente dou uma soltadinha Porque isso deixa a peça mais macia Senão a fibra vai criando bolos dentro da peça Fica muito rígida Isso Aí você coloca aqui Precisar Tem lugar que é muito fininho A gente coloca com uma ajuda de tesoura Ou de um palitinho Tá vendo? Tá aí ajustando os cantinhos Isso Aí vai enchendo ele pra ele ficar todo fofinho Dá mais um pouquinho Aí você vê de acordo com Como você quer, né? Só não deixa muito vazio Pra não ficar feio Deixa ele fofinho Nesse passo aqui Eu já deixei ele assim, ó Tem um olhinho já pregado E do outro lado eu vou colocar Você prega o olhinho E dá uma puxadinha Que ele vai ficar fundinho Entra um pouquinho Isso E dá um charme Faz todo diferente Isso, é Aí, ó Vou prender o outro olhinho Tá vendo? Ficou muito fofo esse biquinho O biquinho é mais fácil, né? É, só cortar e colar, tá vendo? Esse passarinho ele é bem fácil Ele é bem simples Pra quem tá começando Tá vendo? É uma forma de você praticar bem legal Isso Aqui, pra fazer as asinhas Eu já deixei pronto Aqui o tecido Eu escolhi esse tecido Porque eu achei que combinava bem Com o tom do rosa Mas aqui, ó Você vê que tem outras opções De fazer ele Com outros tecidos Então você escolheu o tecido E colou nessa Isso Como é que chama esse material? Esse é o EVA O EVA branco O EVA branco, isso aí Quando você quer fazer Por exemplo, você quer fazer Pra decorar Muita gente também faz Pra decorar Aquele kit que o bebê usa Pra colocar na frente Do porta-fralda Ele tá falando de brinde, né? Também É Aí você pode também colocar E fazer esse pês-ponto aqui em volta Como fez no passarinho Fica a critério da pessoa, tá? Aí eu venho aqui Eu achei essa ideia do passarinho Tão fofo Pra até dar de lembrança, né? É Muito, muito usado mesmo Decorar mesa Dar de lembrança Esse aqui geralmente É pra decorar mesa, ó As pessoas usam muito Assim, tá vendo? Dentro de um arranjo Isso Ou então Onde tá as lembrancinhas Bem nascido Colocam os passarinhos Pra decorar Ah, fica lindo Lindo, lindo Ó Aqui eu já colei Aí eu venho aqui, ó Com a meia pérolazinha Aí você pode pôr um lacinho Aí vai de acordo Com a criatividade da pessoa, né? Aí tá vendo? Esse aqui você fez com o olhinho diferente, né? Fiz Fiz pra mostrar É bem feminino Isso Cheio de cílios Fiz pra mostrar a mesma As opções, né? A diferença, né? E aqui você vai com a linha mesmo Fazendo o desenho Isso Faço com ponto atrás A gente chama de ponto atrás Tá? Aí aqui, ó Aqui já tem um prontinho Simples Fácil, tá vendo? E, por exemplo Às vezes a pessoa quer fazer sozinha Em casa e é econômico, né? Tô mostrando aqui essa argolinha, né? Isso Você colocou antes de fechar Coloquei antes Junto aqui, ó Quando colou a fita, né? Junto com a fita Pra colar Eu já encaixei a argolinha Essa fita aqui tem mais ou menos uns 14 centímetros 15 centímetros, tá? Que aí fica numa medida boa Você vem por dentro do passarinho Cola aqui E quando... A gente consegue vender esse chaveirinho por algum... Consegue Isso bom? Consegue, sim Fazer uma renda legal? Consegue, sim Pro casamento? Enquanto não chega? Um ano e meio vendendo passarinho Já fiz passarinhos pra um casamento Não nesse modelo Fiz um outro modelo mais adulto, né? Porque esse é bem infantil É, mais infantil Né? Mas fiz já pra um casamento E foi um sucesso Que legal Muito obrigada, viu Carol? Eu que agradeço Nossa pesada de hoje Trazendo um mimo aqui pra gente Uma opção legal Também pra você fazer uma renda Se programar Pro casamento É isso aí Bom, daqui a pouquinho a gente volta Vamos pro intervalo Não sai daí O programa passou rápido demais Eu quero já agradecer A fâmica que me vestiu hoje Com essa peça tão linda Com uma saia Muito bonita Obrigada, Silvia Um beijo pra você São José dos Campos Quer uma opção? Bacana? Passa lá na fâmica Que tem roupa de moda evangélica Muito bonita Quero agradecer também A Josi Galdino Muito obrigada, viu? Pelas dicas Carro também Moledo Muito obrigada E a Leia Lorenzo Muito obrigada também Pela tua presença Deus te abençoe E vamos de louvor Abençoado Um grande beijo pra você Sobretudo Tudo na vida Nós temos que nos planejar Então planeje a sua vida Sonhe Sonhe alto E conte Com a ajuda do Senhor Jesus Deus te abençoe Vamos lá? Com a ajuda do Senhor Jesus Esplendor de um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus Todos hão de ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus O tempo está em suas mãos Começo e o fim Começo e o fim Três se formam em um Filho, Espírito e Pai Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus Todos vão te ver Quão grande é o meu Deus